E fala aí galera, beleza? O Alia aqui na área, trazendo pra vocês caia de 3 ou mais andares em um abusto gigante, beleza? Bom rapaziada, é o seguinte, eu estou aqui no modo com build, tá? Mas você também pode fazer isso no modo construção 0 de um jeito fácil, beleza? O que foi que eu fiz rapaziada? Eu construí aqui uma escada, tá? Eu estou nessa área aqui do jogo, ó, na fazendinha feliz, tá? E você tem que cair em cima desses abutos aqui, ó, desses verdinhos, tá? Eu fiz aqui uma pequena construção, ó, é uma escada e você tem que cair em cima deles ali, ó Nossa, mano, que noob, meu controle está horrível, galera, bom, vou tentar fazer aqui de novo, vamos ver se vai dar certo, meu controle está horrível, mas é bem simples e fácil, tá? Eu vou tentar nem dar impulso, ó, vamos lá, é isso aí, eu concluí a missão, beleza? O Ali, eu jogo só a construção 0, o que é que eu faço, galera? Eu recomendo vocês usar os otimizadores e quando aparecer a opção do balão, aí você seleciona a opção do balão, tá? Fica próximo a um arbusto desse, ó, infelizmente não apareceu aqui agora, mas você fica próximo a um arbusto desse aqui, beleza? E quando você voar, aí você solta o balão e cai em cima disso aqui, beleza? Porque infelizmente eu não encontrei um local alto pra gente subir, tá? Fazendo parkour e cair em cima desses arbustos aqui, tá? Então fica a dica do balão pra vocês fazerem aí no modo condição 0 e pra quem joga aí o modo com build, é só fazer uma pequena escada, como eu fiz aí, e é GG, beleza? Bom, rapaziada, se esse vídeo te ajudou, é só vocês me ajudarem aí com o seu like, sua inscrição e usando o meu código de apoiador, que é o Ali-Gameplay, o código está fixado no chat e também na descrição do vídeo, beleza? Aquele abraço, vou ficando por aqui, tamo junto, falou, valeu, até a próxima, tchau! Falei, galera, fui!